Diretamente do Oswaldo Cruz de Madureira! Alô, Portela! Dá um show bateria! Primeiramente, eu queria dizer pra você que é um orgulho ser seu filho É um orgulho ser filho de uma das maiores vozes que estão Eu queria agradecer a Deus por ter o pai que eu tenho Essa influência na minha vida, né? É uma maravilha ter o vantuir na minha vida Além de pai, amigo, conselheiro Pra mim ele é tudo, então eu não tenho o que dizer Eu não sei nem como expressar o amor que eu tenho É muito forte, que em palavras não tem como eu explicar Só queria dizer que eu te amo e muito obrigada por tudo, pelo incentivo Eu só tenho a agradecer! Vá, te amo! Aplausos Aplausos Vétei Aplausos … Gu tul Aplausos